Todos os reis se tocarão, é a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todos os reis se tocarão, é a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Só tu és santo, 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 santo Não haverá mais animais Todos os reis se tocarão, é a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todos os reis se tocarão, é a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Só tu és santo, 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 santo